O dia dos namorados já é na próxima segunda-feira, mas bares e restaurantes prometem uma comemoração de primeira. Dá só uma olhada aqui na reportagem. Que tal um jantar romântico com cardápio variado e boa música? A data que agita os bares e restaurantes da cidade está chegando, o dia dos namorados, que neste ano caiu numa plena segunda-feira. Mas isso não significa nenhum problema para o setor, ao contrário. A data é uma data muito importante. O fato de ser segunda-feira também é muito bom, porque sai de um movimento de alto fluxo de um fim de semana, e na segunda-feira que iria cair o movimento, ele vai ter o movimento dos dias namorados. Então vai ser como se fosse, além do feriado que a gente está tendo agora, é como se a gente esticasse um pouquinho mais o feriado, as pessoas saíssem mais de casa e frequentassem mais os restaurantes e mais oportunidades. Uma pesquisa encomendada pela Abrazel confirma as expectativas do setor. Quatro entre cinco empresários esperam um faturamento de até 60% em relação ao ano passado. Este restaurante aberto há oito meses vai para o primeiro dia dos namorados e decidiu ir na contramão da maioria. Preparou uma comemoração diferente no domingo, antecedendo a data. As reservas estão quase esgotadas. A gente já é uma casa que abre de terça a domingo. Aí nós pensamos, vamos abrir na segunda? Mas espera aí, segunda, à noite, na terça-feira, todo mundo tem que levar a menina à escola, tem que trabalhar, tem que ir para a academia, tem isso, que é aquilo. Aí nós resolvemos fazer um brunch no domingo. Todos os dias é dia dos namorados. É importante comemorar, não importa o dia. Os bares que também servem refeições estão de olho nessa pegada do dia dos namorados. Esse, que tem a tradição nordestina, decidiu sofisticar os pratos sem perder a temática da casa. E elaborou três menus, com entrada, prato principal e sobremesa, como manda um jantar requintado. Só que um ambiente como este ainda tem uma vantagem. A mesa pode ser dividida por mais de um casal, é isso mesmo, no dia dos namorados? Exatamente. O bar, ele permite um ambiente mais descontraído. Tem um pouco do romantismo, mas tem descontração. Então, a gente é até acostumado a atender dois, três casais que vêm passar o dia dos namorados juntos, entre amigos. E, claro, além dos casais que vão sozinhos, né, num ambiente mais romântico. Então, o bar, ele permite esse ambiente mais descontraído. E a comida requintada, mas sem perder a essência nordestina. A essência a gente pede jamais, né? A gente pode fazer, brincar de alta gastronomia aqui e oferecer pratos sofisticados aí para os nossos clientes, né, que eles merecem.